O que vem de Brasília, atenção de Pietri, vai marcar, vai marcar, vai marcar... GOOOOOOOL! Vai gol, vai gol, vai gol, vai gol, vai gol! Fortaleza, gol! É de De Pietri! Um goleiro sai um pau, um garoto pegou a bola, foi subindo, foi chegando, foi se aproximando, bateu, bala, rico, agiteou na trave, foi para o fundo das redes, eis que está chegando! A Libertadores da América! Um para o Fortaleza, Valentim de Pietri, camisa número 34, exatamente aos 37, um para o Fortaleza, Juventudes...